Corre por aí que eu estou apoiando o presidente Lula pelas redes sociais. Nada mais um verídico. Não poderia nunca apoiar aquele partido que gerou os dois processos de maior corrupção da história do mundo. O governo do presidente Lula, o Mensalão, o governo do presidente Dilma, o Petrolão. Sempre entendo que nada contamina tanto uma democracia como a corrupção. A corrupção é tirar dinheiro dos contribuintes para beneficiar aqueles que estão detendo o poder. Eu não poderia votar nunca em alguém que foi corrupto. E as provas de corrupção contra o presidente Lula estão todas nos processos da Suprema Corte. Elas não foram elididas. O fato de ter o Supremo por questões processuais. Primeiro, de entender da incompetência do forno. Segundo, de proibir a utilização daquelas provas em outros processos. Em terceiro lugar, por criar uma suspeição, que eu nunca vi, do juiz Sérgio Moro, o presidente Lula está sendo absolvido por prescrição, por imposto de utilizar as provas de corrupção que estão no Supremo Tribunal Federal naqueles processos em que ele foi condenado e preso. O que vale dizer? Eu não posso votar em alguém que foi corrupto e não conseguiu elidir as provas de corrupção que estão na Suprema Corte. Dessa forma, isto que corre não é verdade. Acresce-se que eu não concordo com as amidades do presidente Lula, elogiou a posse do ditador Ortega. O seu partido tem apoiado o ditador Maduro. O seu partido financiou portos em Cuba em vez de financiar aqui no Brasil. O seu partido perdeu dinheiro no momento que fez uma usina de petróleo com o Maduro e que o Maduro terminou não pagando. O que vale dizer? As amidades deles, todas de ditadores, não são boas. E, por fim, algumas das teses que tem apresentado me preocupam. Voltar atrás na reforma trabalhista. Eliminar o teto de gastos que ele tem apresentado. Voltar a dar contribuição aos sindicatos para alavancar carreiras políticas. Como nós, na reforma trabalhista, conseguimos retirar esse dinheiro que vai da sociedade para alavancar carreiras políticas dentro de sindicatos operários. São teses que eu não concordo. Então, por não ter conseguido o presidente Lula elidir as provas de corrupção, por defender trezes que, do ponto de vista de progresso do país, seria um retrocesso, eliminação do teto de grosso, voltar a reforma trabalhista, financiar novamente os sindicatos e continuar com amizades com o Maduro, com o governo ditatorial de Cuba, com o Ortega, faz com que, eu quero deixar muito claro, nunca votarei no ex-presidente Lula. É evidente, como não gosto de votar em branco, votarei no presidente Bolsonaro. As suas teses têm sido mais razoáveis. O país tem progredido. A inflação tem caído. O desemprego tem caído. Passado a pandemia e os próprios efeitos da guerra da Rússia contra a Ucrânia, nós estamos permanentemente superando as previsões do Fundo Monetário Internacional, da OCDE e dos próprios economistas no Brasil. Então, o governo vai indo bem. É evidente que teria que ser melhorado no próximo mandato. Mas eu estou convencido que nós estamos no bom caminho e as teses que ele tem defendido são, inclusive, teses em que a mim também me agradam mais. O problema de valores, a não liberdade absoluta que leva ao desrespeito daquilo que representa os fundamentos de uma sociedade sólida em relação à família, em relação à religião, aos valores religiosos, já que a nossa Constituição foi promulgada sob a proteção de Deus, com votos da maioria dos constituentes e não com os votos de grande parte do PT, é que eu entendo que aquilo que está ocorrendo, de que eu apoio o presidente Lula nesse segundo turno, não é verdade. Nesse segundo turno, eu votarei em Bolsonaro, porque eu entendo que o governo, no momento, passadas as crises da Covid e da guerra da Ucrânia, que ainda continua, mas nós estamos superando, a nossa economia vai indo muito melhor do que as previsões de todos os votos internacionais. E aí